Foi apresentado há 10 dias ao serviço do Sport Lisboa e Benfica e agora já está a ser orientado por Jorge Jesus Gilberto, lateral direito de 27 anos, está aqui comigo. Gilberto, muito obrigado, antes de mais, por conceder esta entrevista à BTV. Falava em 10 dias e pergunto-lhe como é que tem corrido os treinos, como é que tem sido a adaptação, este primeiro impacto no Benfica, como é que tem sido? É muito bom, já estou me sentindo muito bem adaptado, com certeza a língua facilita bastante e meus companheiros também têm me ajudado muito com a adaptação. Os treinos estão sendo muito bons, a gente está treinando bastante forte e é isso que tem que ser, porque a gente está buscando brigar por títulos, por coisas grandes, então estamos trabalhando muito e com certeza a gente vai conseguir grandes objetivos este ano. Ficou surpreendido com o que tem visto ou já sabia que o Benfica era aquilo que tem sentido? Com certeza me surpreendeu, eu esperava já uma grande estrutura, o Benfica é um dos maiores clubes da Europa, então eu já esperava uma grande estrutura, mas mesmo assim fui surpreendido bastante, porque é um clube de muita qualidade, tudo o que o jogador precisa que tem, então a gente só tem que se preocupar em jogar. Como é que tem sido os treinos? Intensos? Com certeza, muito intensa, eu acho que nunca tinha treinado tão forte na minha vida, mas com certeza é aqui que eu vou tirar o máximo de mim e vou conseguir ser um dos grandes jogadores da Europa e do Benfica, se Deus quiser. Como é que é o grupo do Benfica, o balneário? Como é que já também teve a chegada, por exemplo, do Pedrinho, do Everton, tem sido fácil, como é que foi recebido? Ah, bem tranquilo, jogadores que já tinham jogadores brasileiros aqui, então o balneário é muito tranquilo, às vezes eu me sinto no Brasil, tem jogadores até portugueses que colocam bastante música brasileira, a gente conversa bastante, se diverte, então foi bem tranquilo, preocupação mesmo só dentro de campo, só em jogar, só em me divertir dentro de campo. Foi adversário no Brasil de Jorge Jesus, como é que é ser orientado pelo técnico agora do Benfica? Com certeza, todos os jogadores que jogaram contra ele, tem essa curiosidade de saber como é trabalhar com ele, e eu estou tendo essa oportunidade, estou procurando aproveitar todos os dias, porque acho que o diferencial dele não é só trabalhar futebol, ele ensina futebol, passa toda a experiência que ele tem para os atletas, procura ser bastante comunicativo, e qualquer dúvida que a gente tem ele está aberto a esclarecer, então é um treinador que eu só tenho a ganhar com ele, vou procurar dar o meu máximo para poder conseguir ser o melhor de mim. Apesar de ter estado em Itália, tem sentido pelos treinos, normalmente os jogadores brasileiros quando vêm para a Europa falam muito da relva, falam muito da bola bater, ser mais rápido, tem sentido alguma dificuldade, isto apesar de já ter o conhecimento italiano? Acho que não, acho que dentro de campo tem sido tranquilo, já tinha trabalhado, mesmo que pouco tempo na Itália, a gente trabalhava bastante passe forte, que é o que o Jorge Jesus pede, trabalhar bastante o passe forte, os campos são rápidos, molhados, então a gente tem que estar atento no passe, e a parte tática, esse é o maior diferencial do Brasil, que a gente não trabalha tanto isso. Para quem está lá em casa a ver esta entrevista, quem é o Gilberto como defesa direito? Gosta de atacar, gosta mais de defender, como é que é o Gilberto? Eu gosto bastante de atacar, vou procurar, eu procuro sempre a ofensividade, sempre jogar para frente, mas sou um jogador de muita vitalidade, procuro ajudar bastante também na defesa, tenho certeza que eu vou melhorar bastante o meu posicionamento tático, acho que isso é um pouco que falta em mim, mas estou trabalhando muito aqui para melhorar isso, e vou procurar ajudar a equipe da maneira que puder, para a gente conseguir os nossos objetivos. Em relação ao plantel, ao elenco, como dizem no Brasil, tem visto muita qualidade, o que é que acha que o Benfica pode fazer com estes jogadores? Muita qualidade, acho que a gente pode chegar no topo, só depende da gente, o trabalho tem sido excelente, os jogadores têm qualidade para isso, e a gente tem que pensar grande, porque a gente está num clube muito grande para conquistar os objetivos. Já falta menos de um mês para o primeiro grande jogo, e é logo para tentar entrar na Champions League, como é que acha que o Benfica vai chegar a esse jogo, e começar logo a temporada com um jogo tão importante? Vocês têm falado uns com os outros, como é que vem esse primeiro jogo? Muito forte, acho que o Benfica vai chegar muito forte para o primeiro jogo, da forma que a gente vem se preparando, a gente vem se preparando para ganhar sempre, para jogar para frente, independente do adversário que vier, o mais importante é nós jogadores, sabemos que a gente defende a camisa do Benfica, e a camisa do Benfica tem que procurar sempre a vitória. Quando se faz uma pesquisa rápida na internet pelo Gilberto, aparece a comemoração com o mão à frente, quer explicar a tatuagem e a comemoração, e como é que nasceu já agora? É, comemoração eu faço assim, né, e quer dizer, eu gosto muito de assistir filmes, e procuro me identificar com alguns dentro de campo, e o filme Gladiador é um deles, sempre todos os torcedores do clube que eu passei, meus amigos, pessoas próximas, sempre dizem que eu sou um guerreiro dentro de campo, e é isso, como eu disse, eu procuro ajudar bastante a equipe com a minha vitalidade, procuro não desistir a cada minuto, procuro buscar sempre a vitória, e esse filme Gladiador, eu me identifiquei por isso, porque ele é um cara que busca sempre os objetivos dele, e eu acabei juntando com a comemoração, quando eu faço os gols. Mas gosta que lhe chamem Gladiador? Pode ser, nunca pensei nisso, mas pode ser também. Muito obrigado, Gilberto, aqui nestas palavras, é a segunda entrevista que dá à BTV, mas agora já com 10 dias de treino ao serviço do Benfica, orientado por Jorge Jesus, ficamos então assim a conhecer melhor Gilberto, 27 anos, lateral direito, ex-fluminense.